Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Nacional do Uruguai e Corinthians Jogo de idade das oitavas de final da Libertadores na América 2016 O Nacional, que se classificou como o segundo colocado do grupo 2 com 9 pontos Encara aí o Timão, que passou como o primeiro colocado do grupo 8 com 13 pontos E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal Para acompanhar os próximos jogos da Libertadores e muito mais Festa por aqui no Uruguai É o Nacional em campo encarando o Timão O Corinthians que vem forte aí atrás do título da Libertadores depois da eliminação no Campeonato Paulista Corinthians que vem atrás do seu bicampeonato Aí a equipe do Timão, firme e forte Aí os jogadores O Nacional tirando aquela foto Festa bonita por aqui no Uruguai E vamos aí para a escalação do Nacional O Nacional que vem no 4-3-3 Com o Munua no gol E com Depena, Alonso e Fernandes no ataque O Nacional que venceu a equipe do Palmeiras na primeira fase Era do grupo do Palmeiras Venceu o Palmeiras tanto em casa quanto fora Contra o Corinthians que tem Cássio no gol Fagner, Felipe, Balbuena e Wendel Bruno Henrique, Guilherme e Elias, Rodriguinho Luca e André no ataque Essa é a equipe do Corinthians Que quer aí fazer um bom resultado para decidir lá na arena E o Nacional já saiu jogando por aqui Pessoal, peça a todos por favor Deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação Para que os vídeos aí da Liberta curte do Infine Force aqui no canal E lá vem o Timão trabalhando Guilherme domina Toca aqui em Elias Lá vem a equipe do Corinthians Quem sabe um belo ano cita aquela segurada Guilherme Guilherme para Elias Timão vem trabalhando de pé em pé Mesmo jogando fora de casa Tem que impor seu ritmo Tem que mostrar o seu futebol O Wendel toma uma chegada Acaba perdendo a bola O Nacional tenta escapar Lançamento lá para frente Corta bem para aqui o Felipe Bruno Henrique Consegue tocar para Guilherme Lá vem o Corinthians Bola com Elias Abadida para o gol Espa! O goleiro! E leva a torcida do Corinthians A loucura A batida de Elias Espa! O goleiro é escanteio Para o Timão O, 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 o Elias é seleção Mostrando aí todo o seu futebol Escanteio aqui pela esquerda Bola lá dentro A cabeçada Tira a zaga O Corinthians continua em cima Tem que puxar aqui pelo meio Não consegue Tem que ir trabalhando com o Bruno Henrique Bruno Henrique tenta limpar Tocou Bela bola aqui para o Wendel O Wendel tocou no Luka Luka vai bater para o gol Firme, Muno Luka vem escapando bem Quem sabe um belo lance Tentou escapar Tiro o zagueirão Não conseguiu O Nacional tenta escapar Tenta chegar no ataque Alonso Toca atrás para Prieto Prieto lançou Bela bola Bate de perna Cadê a marcação do Corinthians Apertou Balbuena Batida para fora Quase o Corinthians É surpreendido E leva o primeiro gol por aqui Belo lançamento Bela enfiada Vamos aproveitando a falha Da zaga do Corinthians Balbuena chegou apertando Mas é apenas tiro de meta Para o Corinthians Cássio na cobrança Prefere sair jogando fácil Aqui com o Balbuena Balbuena acha o Wendel Wendel vem escapando bem Toca para o Rodriguinho Rodriguinho para o André André não conseguiu chegar na bola É a vez do Nacional trabalhar Instante espinais de primeiro tempo 0x0 por aqui A equipe do Nacional Botou o Bela bola na frente Tem que apertar a marcação Batida para fora Que perigo Final de primeiro tempo Nacional 0x0 Corinthians Também 0x0 E o Timão Já saiu jogando por aqui É, será que o Timão Vem para cima Consegue aí abrir o placar Para levar um bom resultado Para a arena Ou o Nacional vai continuar Assustando e complicando A vida dos brasileiros Lançamento lá para frente Subiu A bola sobra aqui para o Marloni Entrou o Marloni E o Luciano Na equipe do Corinthians Saiu o Rodriguinho E o Bruno Henrique É o Timão vindo para cima A bola sobra aqui para o Luciano Luciano para o Elias Elias ganhou Devolveu o Luciano Batida para o gol Ô Luciano Quase Quase o primeiro do Corinthians Vamos caprichar meu querido Olha um bolão desse Não foi com a perna boa Mas Tá rapaz Tá para ser melhor Né Munua Estoura lá para frente Alonso tentou ajeitar Não conseguiu O Balbuena O Balbuena conseguiu ficar com ela Marloni manda para o Luciano Luciano vem escapando bem Tocou para Elias Elias levou Encarou a marcação de Dias Prefiro daquela segurada Devolveu para o Luciano Vai bater para o gol E vai bater para o gol Que golaço Achou o Luciano O Luciano livre Que encheu o pé Que desencanta o atacante do timão Volta a marcar gols Luciano Nacional 0 Corinthians 1 Fagner vem escapando aqui pela direita Toca para Elias Lá vem o timão Quem sabe Para fazer o segundo Ninguém segura o Elias Que disposição Encarou o Lipo Também é o segundo Na trave Olha o rebote A batida Na trave Incrível No Elston Sai o segundo Gol do Corinthians Lance incrível Do Elias Dois chutes Na trave É Tem que ficar ligado Esse lance Pode custar uma vitória Marloni domina Vem a irmã Jogada Quem sabe O segundo Do Corinthians Tocou Bela bola Para o Luciano Tentou escapar Perta por aqui A marcação Não consegue Ficar com ela O Corinthians Incite a batida Para o gol Pro gol Pro gol Pro gol Ô Luciano Capricha Meu garoto Não pode ficar perdendo Um gol atrás do outro Técnico Tite Vai a loucura Cobre o dirigimento Por aqui O Nacional O Corinthians Vai perder Num gol Atrás do outro Isso pode sair caro Alonso Abre lá na direita Para Fernandes O Endel Vem na cobertura Fernandes Tentou escapar Por aqui Apertou bem O Endel É escanteio Escanteio Aqui pela direita Fernandes Mandou lá dentro Ô Caça Bola na sua mão Meu querido Romero Dominou Olimpo A batida Abre o gol Já igual O confronto Por aqui Está aquela segurada E o passagem Levando o Timão Levando o Timão As quartos Quarta de final E se você não For inscrito Não perca tempo Se inscreva Agora Para acompanhar Nos próximos vídeos E muito mais E é isso aí galera Canal do Dream 18 Está aqui O melhor time É o seu E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí